Oswaldo Soares de Souza, meu nome, aqui do posto da Fazenda Grande, Centro de Saúde Perique Laranjeira, aqui no fim de linha da Fazenda Grande. Eu estou aqui apresentando esses pessoal que nesse momento chegam para fazer exame e acontece que não tem material. Tem duas cadeiras ali, você está vendo? Aquelas duas cadeiras que estão lá, olha lá para vocês verem essa cadeira, essas duas cadeiras. A cadeira está mostrando aqui, o portão aqui está fechado, não começou ainda. Teve gente aqui que veio até três e meia, quatro horas da manhã e não está sendo atendida. Aqui, por que essa administração não está administrando certo? Mas por que não está isso? Por que? Acontece que quando o pessoal chega, chega assim, de surpresa, é recebido de surpresa, que não será atendido. Mas eu estou aqui esperando, porque tem, eu vim aqui para a doutora Laura. A doutora Laura vai atender uma amiga minha, mas para um serviço de pediatra. Pediatria, essa pediatra é uma doutora que trabalha com o doutor Ismael, o doutor Ismael. Esse doutor é um escurinho que tem um cabelo branco, mas ele trabalha aqui, é um baixinho. Eu sempre desenho, já vi umas três vezes para ele, mas graças a Deus, esse homem atende bem, atendeu ela. Mas agora tem outras pessoas que estão aqui e não está sendo atendida. Mas eu aqui quero mostrar que aqui, para vocês verem, essa parte aqui é onde passam os ônibus, a estrada que passam os ônibus, que vem da Geraldo de São Caetano, vem da Geraldo de São Caetano, aqui para vocês verem. Aqui também tem a parte de lá, do fim de linha da Fazenda Grande, o fim de linha da Fazenda Grande. Olha aqui o pessoal, que está tudo na fila, para ser atendido, mas até agora não tem uma suficiência de atendimento. É isso, porque o pessoal vem para aqui para ser atendido, mas tem que esperar, porque não tem material. Eu estou mostrando, aqui o público tem mais ou menos, tem umas dez pessoas que estão aqui, quase umas dez pessoas que estão aqui, e não estão sendo atendidos, mas com aquelas outras que tem ali, tem quase treze pessoas, quase treze ou quatorze pessoas. E essas pessoas estão esperando ainda, aventurando, aventurando. Eu, Oswaldo Soares de Souza, aqui do fim de linha da Fazenda Grande, para todos os informes de notícia, é notícia quente. Com o site meu, que eu tenho, canal do Youtube, www.vardiunnotícia.com.br É notícia quente, em primeira mão.